Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o canal Casa do Design. Na aula passada eu comecei aqui a vetorização desse escudo, tá? E no vídeo de hoje nós vamos continuar a vetorização do nosso escudo, ok? Então, se você não assistiu a aula passada, eu vou deixar o link aqui na descrição, abaixo desse vídeo, para que você assista a aula passada. Então, pega o seu CorelDRAW, vem comigo e vamos para a aula. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto